O que é o maior? O que é o maior? O maior eu não sei. A pedido, o atender é o pedido. Se é seu ou o santo, dê ouro no Miguel, brother. Agora sim é que se foi o banho com a corda Que disparada tomou outra direção Só o que se fala é destetado e liguei claro É um deletrício na televisão Estão ajudando a ter que dar com o princípio Altos costumes em vez da formação Pelo contrário estão influenciando o jogo Para caírem de vez na prostituição Pelo contrário estão influenciando o jogo Para caírem de vez na prostituição Oficionário estalé, que é o iphone, xorajina, xorajó Sempre escuro me desperdico Só queria entrar, se secou vidal Que tal meu reino três anos A falta de respeito Oficionário estalé, que é o iphone, xorajina, xorajó Sempre escuro me desperdico Só queria entrar, se secou vidal Que tal meu reino três anos A falta de respeito Nada a ver se é seu poder de llevar É o maior Sinceramente eu juro que não entendo O que não acontece é que é a comunicação Esse programa era pra ser de alto nível Dá pra um povo alegria e informação Só que se vê frescura e muda de fora E o plebóia querendo bancar o bom Eu só queria dar serviço pro meu rei E incitar o caminho do parede Eu só queria dar serviço pro meu rei E incitar o caminho do parede O que se eu não estarei com o futebol Chagas, beijou, pescura, beijou Eu só queria entrar sem ser convidado Tá o meu rei entrujado nessa cor O que se eu não estarei com o futebol O que se eu não estarei com o futebol Eu só queria entrar sem ser convidado Tá o meu rei entrujado nessa cor O que se eu não estarei com o futebol